A gente acabou de mostrar exemplos ruins que vêm de presídios, mas agora o quadro do time do bem vai dar um exemplo contrário. Boas iniciativas que podem surgir desses locais e ajudar na ressocialização de reeducandos de presos. A gente vai contar uma história emocionante na unidade aqui em Palmas, um projeto de capoeira que está dando aos reeducandos da casa de prisão provisória uma segunda chance de ser feliz, de refazer o caminho da vida, de fazer parte do time do bem. Carlos Gomes e Dinaredes, parente, foram conferir de perto esse trabalho. Em nome de Jesus, queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer. Nós vamos trabalhar e orar. Quem ver essa roda de capoeira nem imagina que ela está acontecendo dentro do presídio. O terreiro é a área onde os detentos tomam banho de sol. Os capoeiristas são os próprios detentos. Homens que estão cumprindo pena, mas encontraram no esporte e na oração uma maneira de resgatar a dignidade e reconquistar a confiança da sociedade. E isso eles fazem muito bem. A dança é no ritmo dos quilombos, mas as letras das músicas são de louvores. Adoração a Deus. Cada pernada dessa significa um golpe no passado. É um projeto bom, a gente aprende outra coisa. É outra doutrina, é outro modo de viver, entendeu? Aqui no sistema presenciário. O Cláudio foi condenado a seis anos em regime fechado. Já cumpriu três. Quando chegou aqui, nem sabia o rumo da capoeira. Hoje, ele aprendeu que é o caminho mais curto entre a prisão e a liberdade. Eu quero aprender com a ginga da capoeira agora a vida melhor, a mudança de vida. O Ellison foi condenado a 22 anos por crime de homicídio. Já cumpriu sete. Agora, ele está matando só o seu passado. A gente erra também na vida, a gente tem uma segunda chance na sociedade também. Você está feliz? Estou. Está no grupo do capoeira, eu estou. O projeto começou há dez anos com apenas dois alunos. Hoje, são mais de 150. A ideia é de um professor de capoeira aqui de Palmas que cometeu um crime. O Antônio José, conhecido como Parafuso, cumpriu cinco anos de prisão. E foi dentro da cela que ele começou a ensinar o que mais sabe fazer. Se converteu e se tornou um líder espiritual dos detentos. Deus colocou em meu coração de começar um projeto. Mas eu não imaginava como é começar um projeto aqui dentro. É começar a capoeira aqui, todo mundo ia começar a se matar, se machucar, se bater. Mas só que a intenção do projeto é trazer união, é trazer paz, é trazer a restauração do caráter do momento que a pessoa perdeu lá fora. É um projeto que resgate final. A roda de capoeira termina. Mas o trabalho de evangelização continua. A cela foi adaptada para ser uma igreja, cujo nome tem tudo a ver com o ambiente que eles vivem. Só que entrar aqui, nesse templo, na verdade, significa estar se libertando de todo um passado que não deixa nem um pouco de saudade. O resultado desse trabalho é espiritual e físico. Esses tapetes são feitos pelos reeducandos. Para o diretor do presídio, o projeto Gingando para o Futuro tem alcançado resultados práticos de ressocialização. Na verdade, a gente não está fazendo nada mais do que cumprindo o que determina a lei de execuções penais. É um trabalho voltado para a ressocialização do apenado, seja o preso provisório ou o condenado. O intuito desse trabalho é justamente trazer o preso próximo da sociedade, próximo da família. E a gente entende que esse tipo de trabalho ajuda na ressocialização daquele que está privado de liberdade, sim. Essa assistente social está há oito anos no presídio, acompanhando de perto esse trabalho. Quando o preso vem aqui para o sistema prisional, ele chega aqui rebelde, não respeita o ser humano como outro. Por isso que ele comete o crime lá fora. Com esse projeto, eles acabam respeitando o próximo e vendo o seu colega de cela com respeito. E isso eles colocam lá fora. Eles agem lá fora. Usam o que eles aprendem aqui com família lá fora. A capoeira, eles já gingam muito bem. A oração, eles fazem com muito fervor. O que esses homens, que não têm vergonha de mostrar a cara, querem agora, é uma nova chance de recomeçar. Eu tenho certeza que o Senhor já mudou a nossa história. O nome de Jesus. O nome de Jesus.